Represa do Açú de Atalho chega a Jatir hoje 31 de dezembro de 2020 passagem do ano velho para o ano novo, quero aqui registrar, deixar registrado esse fato aqui de suma importância. Vejam aí que as águas já se encontram praticamente paradas. O leito do rio já se encontra com um bom armazenamento de água que represa no sentido da cidade de Jatir. Me encontro aqui justamente no encontro dos dois rios e aqui você veja, observem que o rio não tem mais velocidade. A água é uma água parada, é uma água que ela vem subindo nas suas cabeceiras, nas suas cabeceiras. Dá para observar que a água, o volume da água começa a se espalhar, começa a tomar rumos diferentes. Não tem mais correnteza e ela tenta subir justamente no leito do rio. Em vez de descer ela se encontra subindo, que é justamente a represa que já vem lá do Açú de Atalho sentido a cidade de Jatir, que fica a cerca de 600 metros da cidade lá daqui justamente onde eu me encontro. Tchau, tchau.